729 mil famílias que tiveram em janeiro o benefício do Bolsa Família bloqueado por falta de atualização cadastral tem agora até 29 de fevereiro para revisar as informações. Hoje o secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome explicou no programa Brasil em Pauta que agora essas famílias devem procurar as prefeituras de suas cidades para evitar que o benefício seja cancelado. A legislação do programa exige que a atualização do cadastro seja feita a cada dois anos. Dito isso, a atualização na verdade é feita normalmente pelas famílias ao longo do ano. O processo de revisão cadastral é para aquelas famílias que passam do período de dois anos. Então nós inserimos ela nesse processo de revisão cadastral. Esse ano nós tivemos um percentual um pouco maior de bloqueio, de 40%. Eu não creio que isso seja desinteresse das famílias. É uma dificuldade natural de encontrar essas famílias e é preciso então enfatizar a importância para que as famílias procurem as prefeituras e para que as prefeituras procurem essas famílias porque senão o benefício vai ser cancelado no final desse mês. E aí